Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje vim trazer o vídeo mais pedido de 2020 neste canal que é produtos que encorpam e dão volume no meu cabelo. Se você foi essa pessoa que pediu, deixa like. Se você foi essa pessoa que esperou por esse vídeo, deixa like. Se você é a pessoa que está precisando desse vídeo e ainda não sabia, deixa like. Vocês perceberam que neste ano de 2020 o meu cabelo deu um up no questão de volume, ele mudou muito, ele encorpou, ele ficou diferente. E aí, obviamente, vocês perceberam isso e eu recebi vários pedidos de dicas de produtos, do que eu fiz, o que mudou no meu cabelo que realmente encorpou e deu volume. Como aqui eu não guardo o segredo, eu vou contar pra vocês aqui os meus produtos que fizeram diferença e que eu senti que mudou o meu cabelo e que deu volume. Lá no meu Instagram tem vários conteúdos, inclusive no IGTV e no Reels, tem vídeo de como dar volume pro cabelo. Então se tu assistir esse, tu vai gostar também das dicas que eu dou lá, tá? São dicas que eu dou pra ter mais volume, então eu aconselho que você assista. Bora lá, sem mais delongas, vamos começar. Um dos produtos que mudou, que deixou meu cabelo muito mais encorpado, até mais resistente, foi a queratina. Eu uso essa queratina líquida da Belly, tá? É uma queratina vegana, que você pode encontrar fácil, mas você pode usar outro tipo de queratina. O que eu indico é usar ela com medida a cada um mês, um mês e meio. Eu uso ela mês sim, mês não, eu não uso com excesso. E aí depois não adianta tu vir me reclamar que tá com quebra porque usou muita queratina, porque queratina não é pra beber, queratina não é pra ter excesso. Queratina é pra usar na medida certa. Eu uso mês sim, mês não, e senti que o meu cabelo realmente ficou mais encorpado depois que eu comecei a utilizar ela. Pra quem não sabia, eu não usava queratina antes, eu utilizava máscaras com queratina. Pela ausência de queratinas veganas, líquidas, puras no mercado, eu nunca tinha usado. Então eu passei a utilizar esse ano e pra mim fez muita diferença. Um produto que aí ainda é na linha de queratina e reconstrução é o Tarja Preta da Lola. Eu uso ele há muitos anos e eu acho que ele também garante esse volume, esse encorpamento do fio, já que quando eu não usava queratina era só ele que eu utilizava. E sempre que eu uso ele eu sinto meu cabelo muito mais encorpado. Então é uma máscara aí de tratamento que pra mim vale a pena também o investimento. Aproveita a Black Friday, menina. Se joga, faz como eu, só compro o Lola na Black Friday. Agora, uma linha aqui que fez diferença no meu cabelo, a Cachos da Onda da Dabelle. Pra mim foi uma das máscaras que mais surtiu efeito no quesito de máscara baratinha e manutenção, porque ela não é a máscara de tratamento, tá? Eu consigo usar ela várias vezes na semana e não pesar o cabelo e não ficar com efeito rebote. Sabosa e com óleo de oliva. Pra mim, assim, é uma das melhores. Eu já acabei com o shampoo, esse daqui já é o segundo que eu tô utilizando, que eles me mandaram. E aqui tá o condicionador que eles me mandaram também. E essa daqui é a máscara que tá no finalzinho dela. Mas eu já comprei outro shampoo e recebi shampoo deles. Então, assim, eu tô com esse estoque garantido. E pra mim, essa é uma linha que dá volume, que encorpa o fio. Mi, Enesada, pessoa que alisa o cabelo, pode usar produto pra cabelo cacheado? É óbvio que pode. E deve. É muito bom. Especialmente se tu quer encorpar o teu cabelo. Eu sempre comento isso. Tu usa muito produto pra cabelo liso? Acontece que o teu cabelo vai ficando cada vez mais alinhado, cada vez mais alinhado. E ele vai perdendo volume. Não é que ele vai quebrar, não é que ele vai cair, não é que ele vai ficar... Não é isso. É só que ele vai cumprir o papel dele de deixar o teu cabelo mais liso. Então, cada vez o cabelo mais liso, cada vez um cabelo sem volume. Então, eu sempre indico pras minhas seguidoras terem uma linha pra cabelo cacheado. Pra usar sempre, assim, pra compensar os produtos pra cabelo liso que tu costuma usar. Eu, particularmente, só uso mais produtos pra cabelo cacheado. E acredito que isso seja também uma das coisas que refletem no meu cabelo pra deixar ele mais volumoso. E sempre, sempre que eu uso essa máscara, o resultado não é diferente. É sempre com muito volume. É o cabelo que fica alinhado, sem frizz. Amo. Essa daqui é uma das minhas favoritas de 2020, com certeza. Outra dupla que fez muito bem pro meu cabelo, infusão de colágeno, tá? Essa daqui já é a segunda que eu tô utilizando. Pra mim, valeu muito a pena. Esse daqui é o creme pra pentear. Ele já deve estar na metade de tanto que eu uso. E eu sinto que ele dá, realmente, um encorpado no fio e dá volume. Essa linha, ela já tem essa proposta de aumentar o diâmetro do cabelo e de encorpar. Então, eu acho que ela cumpre muito bem. Não é utilizando uma vez que você vai ver a diferença. Isso é uma coisa muito importante pra ressaltar pra esse vídeo, tá? Não é utilizar um desses produtos que, automaticamente, o teu cabelo vai mudar. É uma coisa a longo prazo. Quanto mais você usa, mais encorpado, mais volume o teu cabelo vai ter, tá? Eu levei meses pra identificar essa mudança no meu cabelo. Ela não foi de uma hora pra outra, tá? Então, tem que ter essa paciência também de entender que é um processo, tá? Que o teu cabelo vai passar e você vai começar a sentir as diferenças. Essa linha, pra mim, é uma das melhores linhas de reconstrução que eu já utilizei e que, pra mim, vale muito a pena e que eu indicaria de olhos fechados. Eu quero muito testar a linha de shampoo e condicionador deles, mas é difícil de encontrar. Quando eu encontrar, eu vou comprar pra testar também, porque eu tenho certeza que eu vou adorar. Máscara, que também de reconstrução, como vocês puderam ver, é mais os ativos de reconstrução que dão essa encorpada no fio. E lembrando, a reconstrução, ela pode ser a base de aminoácidos, queratina, colágeno. Não precisa se limitar somente à queratina. Eu, inclusive, indigo que você tem aí um intercalo de reconstrução, de ativos reconstrutores, não somente colágeno, não somente queratina. Tenta fazer um mix. Essa máscara aqui de Dabeli, eu até comentei na resenha que ela não deixa o meu cabelo com aspecto muito bonito, tá? Mas ela cumpre muito bem o papel de dar peso pro cabelo. Quando eu digo dar peso, é dar esse encorpamento, é encorpar o cabelo. Não é peso no sentido que o cabelo parece que tá oleoso, não é isso. É que ela deixa o cabelo realmente mais grosso, mais denso. Pra quem tem um cabelo aí que é fino demais, que é esvoaçã, tem um cabelo que você sente que tá precisando, mesmo essa linha aqui, ela é maravilhosa, tá? Eu tenho o shampoo dela também e eu gosto muito. Já tá até no finalzinho, inclusive. Mas a máscara também é perfeita. Se você puder investir nas duas, investe. Shampoo, máscara. Mas a máscara é muito boa. Ela... Eu não uso muito porque como é de reconstrução, eu não uso muito produto pra reconstrução o tempo todo. Mas eu gosto muito dela e ela dá realmente essa encorpada. Já adianto que ela não vai dar o efeito mais bonito. Ela não é aquela máscara que dá muito brilho no meu cabelo, por exemplo. Mas nesse quesito de dar peso, de deixar o cabelo encorpado, ela faz isso muito bem. O último, essa daqui, que é uma das mais novas que eu testei, que é a da Sempre Bela, a Ginseng Supremo. Gente, é incrível o efeito que ela deixa no meu cabelo. Ela tem petrolato, tá? Ela é a máscara proibida. Essa da Belly tem óleo mineral. As outras são tudo liberadas. E essa daqui é proibida porque ela tem petrolato. Se tu faz técnica de noilo, não é meu caso. Então pra mim super funciona. E pra quem tá aí com quebra, tenta inserir o petrolato na vida, como a Regi já falou. Se você quer saber mais sobre o uso do petrolato, pra cabelo anisado, pra cabelo com química, dá uma olhada no vídeo da Karaoke Oco e da Regi Barreto, que elas falam mais sobre isso, tá? Ela é uma máscara com petrolato que eu indicaria por ser barata e por dar esse efeito. O Ginseng Supremo, ele dá uma regeneração do fio, tá? É como se ele tivesse uma ação rejuvenescedora. E eu sinto o cabelo muito mais encorpado e com peso diferente sempre que eu uso ela. Então é um produto que eu também indicaria. Esses são os produtos que pra mim mudaram o meu cabelo em 2020, que deixaram o meu cabelo com mais volume, que deixaram o meu cabelo com mais peso, que encorparam o meu cabelo. E que eu indicaria que você testasse. Se você não puder testar todos, testa pelo menos um desses que eu indiquei. Testa com uso contínuo pra vocês verem a diferença que vai ter no cabelo de vocês. E me conta, se você agora em 2020 usou algum desses produtos e sentiu diferença no seu cabelo, comenta aqui que eu vou adorar saber. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se tu ainda não deixou. Chegou até aqui e ainda não deixou teu like. Deixa. Se inscreve se você ainda não é inscrita. Beijo e até mais. Tchau!